Direto da Expo Cannabis em São Paulo para o Congresso Nacional participar de uma audiência pública, o doutor Leandro Ramírez vai explicar o protocolo científico desenvolvido pela AMAMI para o tratamento de autistas com os canabinoides. Um prazer falar pra você de novo, Manu. A Associação Brasileira de Pacientes de Canácio Medicinal, dentro da sua pegada científica, estamos já no quinto artigo científico sendo publicado. E agora, no mês passado, a gente publicou um protocolo para tratamento de autistas com canabins para fins medicinais. Esse estudo é um estudo internacional, publicado na Frontiers in Psychiatry, que ganhou uma repercussão internacional e ele se fundamenta num primeiro estudo que a gente fez para avaliar os benefícios dessa dosagem. Então a gente propõe um mecanismo que está sendo bem aceito pelo mundo inteiro, qualificando a dosagem dos filhos canabinoides na melhor resposta terapêutica, tanto para o paciente autista quanto para a sua família. Então a gente está aqui no Congresso, mais uma vez, pedindo esses mandatos para criarem uma lei. A gente vinha aqui há 10 anos atrás para falar dos nossos filhos, e hoje a gente vem para falar de ciência internacional, de mais de 100 mil pacientes, e até hoje o Congresso marca passo. A gente precisa criar uma legislação que seja eficaz. Por outro lado, a justiça tem, sim, se posicionado a favor dos pacientes. Sim, a justiça tem se posicionado, mas boa parte da sociedade, por mero preconceito e desconhecimento da ciência, não reconhece o benefício dos canabinoides. Hoje eu vou apresentar um estudo em inglês aqui, que envolveu mais de 170 mil pessoas, mostrando como que o uso adulto de canabins pode proporcionar uma redução de cânceres urológicos, não perca, porque isso é muito legal. É isso aí, para acompanhar a audiência pública sobre a regulação da canabins para fins terapêuticos aqui na Câmara dos Deputados. Não deixe de acompanhar a cobertura completa no Portal Canabins e Saúde.